E ae meus bidos guerreiros, e ae meus bidos Stark. Bom galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar sobre o quinto episódio da quarta temporada de Game of Thrones intitulado First of His Name, primeiro de seu nome. Provavelmente homenageando aí algum personagem que pode ser leal a determinada família, determinado reino, mas até então não havia sido reconhecido como tal. Enfim, são várias teorias, de qualquer modo eu quero ouvir muito esse episódio, porque muita coisa aconteceu nessa temporada, e aí enfim, já reajo e depois comento sobre. Ai, eu vejo demais né? Como se fosse filho de Adão, tá ligado? Não vai durar dois episódios, aquela. Personagem mal explorado, não apareceu tanto, cê daí fio. Sábia. Cê daí fio, ô ô, dá a volta. Ele foi meu marido, meu rei, ele teria sido o seu sonho. Não, lógico que ele manda que era meu otário, desafiava até o próprio voo. O que vem depois? É uma grande honra, claro. Uma mãe? Cara, essa é uma coisa de maluca, mano. Gente, vê se é o final dessa temporada já. Caraca, os lugares que ela, tipo, teoricamente resolveu o problema, é, teve algumas pioras. Isso aí. É verdade, a tia. Posse mataram o Tyrion na primeira temporada. Bagulho de algos lourados. Obrigado por falar desse jeito. Posse. Caraca, bicho, tá preso. Cara, que mulher doidona, mano. Que tesão absurdo deve estar essa aí. Quinze dias de luto, parece razão. Tá só enrolando. Quando que ele fez isso? Sim. More de alguém, né? Only one name left. Go on. It's a dark. The Hound. O que é isso? 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 É filho, o que eu posso dizer? Um transudo. O que é isso? 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 Vamos lá, caralho. Eu quero todo mundo mor ido dessa merda. O ruim é que você pode estar atrapalhando falando isso, né? Aê, caralho! Fora! Fora! Falei que não podia confiar nele! Mas e agora? Su! Caralho! Não! Mata! Mata! Quebra o pescoço! Quebra o pescoço! Quebra o pescoço! Você quer encontrar o Three Eyed Raven? Ah, gente! Quebra o pescoço! Isso é muito triste! Para com porquê! Caralho! Eu quero ver o reencontro, mano! Eu quero ver reencontros! Eu quero ver o reencontros! Olha! Não! Não! Eu quero ver o reencontro! Eu quero ver o reencontro! Eu quero ver o reencontro! Que delícia! Cara! Que delícia, cara! Vamos pensar que é o que? Uma berna em batalha? Ué, bundão? Ah, esse cara! Ai, se o lobo estiver te esperando, meu amigo! Nossa, Ghost! Fala que é o Ghost! Carai, que delícia, cara! Que delícia! O que é? O que é? O que é? O que é? Just you, boy. Mance Raider has an army heading this way and there's worse out there than Mance. The older dead with it. He's pitiful. ... Isso que é episódio, carai! Está louco? Que delícia, que prazer, que sensação maravilhosa! Entre um episódio com tantos acontecimentos e tantas lutas Se tem uma luta que eu acho que vale a pena você participar É a luta pela camiseta da Lucas Produções Sim, a Lucas Produções está fazendo aí camisetas do universo de Game of Thrones Da casa Stark, da casa Baratheon, da casa Lannister, da casa Targaryen Então se você quiser ter alguma camiseta que seja deste universo de Game of Thrones Assim, bonitinha, para estampar a casa que você tanto gosta Passa lá no site, vai estar o link aí na descrição Tanto no Mercado Livre quanto na Shopee Na Shopee ainda tem um cupom, um cupom muito bacana Que se você colocar LucasBido, você ganha 10% de desconto com a sua compra Com qualquer compra que você fizer Até porque eles têm outras camisetas além do universo de Game of Thrones Tal como, eu acredito que quando você comprar você tenha que fazer algumas coisinhas Uma é você lavar a mão na primeira vez que você utilizar a camiseta Porque ele vem com glitter Então se você for misturar com as outras camisetas Pode ser que dê algum problema E a outra recomendação não envolve depois de você comprar Mas sim antes de você comprar Que é pegar um tamanho maior do que você normalmente pega Porque o tamanho das camisetas é um pouquinho menor Então você usa M, pega G Você usa G, você pega GG e por aí vai O Giovanni está com um GGG do caramba, não sei o que E eu estou com uma G Então, enfim, fica aí a recomendação da loja também Várias camisetas muito legais E que eu estarei sempre dando uma oportunidade de falar aqui Até porque, cara, olha as camisetas bonitas que vêm pra mim, cara Isso aqui, isso aqui é impagável Sobre o episódio como um todo Que episódio bom, gente Sinceramente não tem o que discutir Assim, eu gostei de como foi um episódio mais fechadinho Então ele focou na área Nos Lannisters Na trama ali envolvendo o Joe Snow Que já havia sido desenvolvida nos últimos dois episódios E... Teve um pouco da Daenerys Acho que não teve outra coisa Porque aí, quando eu digo Lannister Envolve tudo que envolve os Lannisters, né? Envolve o Twin Lannisters Envolve a Marguerite Rell Envolve a... A parte ali com o Pedro Pascal, né? O Oberyn E teve a parte da Brine Então todas essas tramas, primeiro, são legais Não tem nenhuma trama aqui que seja desinteressante Ou sem graça Ou daquele tipo de trama que quando aparece você fica Nossa, é verdade, tem essa trama Tipo, não São as tramas importantes da temporada como um todo Que eu gostei muito de ver E eu gostei de como foi bem encaixadinho, sabe? Não acho que teve aquele desenvolvimento que eu sempre elogio muito, né? Do tipo, ah, fechadinho, acontece não sei o que Vai pra tal acontecimento E conta uma história como um todo Mas eu gostei de como esse episódio Ele andou de um jeito que, nossa, só fluiu Assim, sabe? Não teve nenhum momento que eu... Que eu fiquei cansado É que Game of Thrones é meio difícil Mas ainda assim Eu gostei de como eles foram andando com as tramas Como foi encaminhando, sabe? A Arya, por exemplo Apareceu, achei que não ia voltar mais Voltou A Brine apareceu, achei que não ia voltar mais Voltou Então todas as tramas, elas foram retornando Pra dar um encaixamento, assim De fechar, de contar a sua história, sabe? Tirando o Jon Snow Que como já tinha sido bem desenvolvido De que eles iam participar da guerra no final do anterior Quando veio pra essa Foi direto E, cara, finalmente Uma eu acertei Depois de tanta merda Eu falei Não vou confiar nesse merda Ele tá falando aí com o Jon Snow Mas eu não confio nesse cara E aí chegou aqui O que ele fez? Ele ia usar o Brandon Não sei porque que ele ia usar o Brandon Mas ele ia usar o Brandon Então, enfim O Hordon lá Tirou essa chance dele Caraca, mano Eu achei que ele ia, tipo, quebrar Que ele ia apertar o pescoço Mano, ele Destendeu ali, tá ligado? Muito doido Mas, enfim Falando sobre as tramas Eu quero começar pela Daenerys Porque é a única trama que realmente não retorna Aparece e fica ali Indicando uma coisa que eu achei realmente muito interessante Porque é um fato que a gente às vezes não para pra pensar De que às vezes as pessoas, elas guerreiam Elas lutam pela escravidão Elas lutam pelas coisas ruins E aí elas fazem um acontecimento muito importante Entretanto, isso não quer dizer que as coisas vão mudar para sempre É uma luta que dura mais do que isso, né? Obviamente, tem os casos como, por exemplo Ela atirar várias pessoas de tal lugar Mas do que adianta se continuar viva algumas pessoas Para poderem fazer tudo de novo? Entende? Então, sim Eu estou falando que a Daenerys tem que queimar tudo mesmo Mas, assim Eu acho interessante a ideia que eles colocaram aqui, sabe? Do tipo assim Então, você agora tá muito perto Você realmente pode chegar nos Lancers agora Entretanto Tem isso daqui que você deixou pra trás Que envolve Outros povos poderem ser escravizados Uma nova Sabe? Ascensão de pessoas de classe alta Iniciar novamente E recomeçar O que elas tinham antes E que você deixou ali uma ferida Mas que elas já estão sendo cicatrizadas Então, eu achei muito interessante Jogar esse ponto pra ela pensar E também pra mostrar O caráter da Daenerys como pessoa Sabe? O que faz a gente gostar tanto dessa personagem O que faz a gente torcer tanto por ela É exatamente porque ela foge do diferencial dos outros reis Que estão a todo momento querendo, sabe? Assumir o trono Tanto que é uma discussão que conecta Com o que a Marguerite discute Com a Cersei Em relação ao filho da Cersei, né? Do tipo assim Pô, talvez ele seja O cara que mais merece esse trono Em 50 anos, sabe? Desde que Sei lá De que merda Que tem acontecido Desde então, sabe? Talvez até antes dos Targaryen, né? Mas Exatamente no fato de que Toda pessoa que senta no trono Ela senta Com um objetivo Ela senta querendo fazer Alguma coisa Errada, né? Tipo Ela senta É estranho você estar falando desse jeito, né? Ela senta Mas Ela normalmente Assume o trono de rei Sempre com uma soberba Sabe? Sempre com um ego Ela tem um objetivo em mente, sabe? Não necessariamente é pelo seu povo E esse garoto Ele tem tudo para ser Esse lance de pelo seu povo Entretanto, como eu falei pra vocês É um personagem que apareceu agora Tipo assim Agora Modo de falar Óbvio que ele está desde as outras temporadas Mas assim Ele é um coadjuvante do coadjuvante Entendeu? Não tinha Uma participação pra ele atuar Então Esse momento agora É um momento que por mim Eu sinto que ele vai até o final dessa temporada Depois disso Alguém vai matar Alguém vai fazer alguma coisa Vai ter algum acontecimento Aí que vai tirar esse moleque do trono E a gente vai Ter de novo alguma coisa interessante Porque esse que é um lance O Joffrey Ele é um Bosta Mas quando ele assume o trono Deu essa sensação de merda Então você sabe que vai durar Por quê? Porque é um merda Um cara bonzinho Não dura Entendeu? Não dura no trono O cara bonzinho A gente entende que A pessoa boazinha Que vai vir Para ficar no trono Vai ser no final da série Entendeu? Vai ser alguém Que a gente gosta Pelo menos é assim que eu espero Então enfim O lance é A Daenerys Ela está querendo o trono Entretanto Ela está descobrindo ali Que tem outros Os lugares que ela passou Estão retornando de algum modo Então ela tem que voltar Dose Que seria muito mais fácil Se ela tivesse um dragão já grande Para ela, né Ficar em cima E aí ela vai Viaja para outro lugar E queima tudo Entretanto Ela vai ter que dar um passo para trás Então eu acho que vai ser interessante ver isso E até ver como ela vai resolver isso Se ela vai realmente Só decidir matar todo mundo De vez Todo mundo da classe alta Ou se ela vai tentar realmente governar Já começar a colocar Pessoas que ela conhece Que ela gosta Para governar esses determinados lugares Para ter Uma espécie de conexão Sabe Talvez tipo assim Cada lugar vai ter um dragão E a pessoa que vai ficar com esse dragão É uma pessoa que a gente confia Sabe Tipo Tipo o parceiro dela Aquele velho É que o velhinho já está para morrer Aí é complicado Mas a mulher, né A garota ali do Velozes e Furiosos Que está junto com ela Então Esses personagens Que vão ficar para auxiliar Nesse governo que ela quer Não é impor Porque ela não está fazendo isso em nenhum momento Mas Quer dizer Ela está impondo A fuga da escravidão Mas aí é algo positivo Enfim Para ela governar Sabe O reino inteiro Assim Essas partes Que aparentemente O povo ali dos Lannisters De Kingsland De Westeros Não liga tanto E ela se importa Então enfim Muito legal Essa discussão Esse debate Para com a personagem E que conecta com a parte ali Dos Lannisters Nessa É interessante a gente estar acompanhando tanto A Cersei, né Dá para ver que ela está muito manipulando o jogo E como a Marguerite é esperta, né A conversa das duas é muito legal Porque a Marguerite A todo momento Paga de santa E eu sinto que em nenhum momento A Cersei acredita nela Mas ao mesmo tempo Nenhuma das duas pode Sabe Meio que Incriminar a outra E eu acho legal porque A Cersei Ela joga muito um jogo Que ela poderia talvez Tentar incriminar a Marguerite Mas a Marguerite Ela manja Então ela Não, eu ainda estou sentindo a perda do meu marido Não, eu posso falar com meu pai Não sei o que Ela não vai falar que ela já quer ser rainha Que ela já está pensando nas coisas Mas o olhar que ela dá para o filho Ela já está no jogo Ela já está esperta A gente já viu no episódio anterior O que ela fez Então Eu achei muito legal Essas duas Elas são grandes personagens Elas jogam muito o jogo Então é muito legal Isso Depois ali Conversando com o Twin Lannister Meio que eles estão falando Sobre uma nova etapa Aparentemente Barão de ferro Sobre o governo deles Então É uma nova coisa Que eles querem Sei lá Trazer Não foi uma coisa Que eu dei muita atenção Assim Eu admito que eu preciso Retornar para aquela cena Mas eu entendi Como os dois Eles estão já pensando No futuro do reino E a Cersei Não só está pensando no futuro do reino Mas ela está pensando no julgamento Do Tyrion Ela quer acabar com o Tyrion Ela quer finalizar Esse assunto com o Tyrion Ela quer uma vingança de vez Para uma pessoa que ela não gosta Então É uma cena Muito interessante Porque já mostra O ponto de vista dela Sabe Ela está jogando aqui Para o rei Envolvendo a Marguerite Em relação ao casamento Já está pensando No que que levou A esse rei Ou seja A morte do Dwarf Então o Tyrion E aí Ela vai falar Sobre o novo personagem Que está entrando na jogada E que vai fazer parte Do conselho do julgamento Que é o Oberyn Enquanto que o Twin Lannister Falou assim Mano Você não veio me falar Com o bagulho de juramento Porque eu sou o juiz principal Por mais que a gente saiba Que ele tenha Um dedinho ali Para ficar mais contra o Tyrion Do que a favor do Tyrion Você tem ali A própria Cersei Conversando com o Oberyn Para Tentar manipular Mas eu gosto de como O próprio Oberyn Ele fala Você acha realmente Que foi o Tyrion E aí fica uma coisa Meio Você tem certeza disso Garoto Porque Não necessariamente Enfim Fica na dúvida Como é que vai ser Porque o Oberyn Teve uma interação Com o Tyrion E eu acho que ele Viu o suficiente Para saber que o Tyrion Não faria algo assim Então Fica um pouco na dúvida E eu estou muito interessado Em ver como é que vai ser Esse julgamento do Tyrion Por conta Do É Jaime Lannister Nossa Imagina a cara da Cersei Na hora que ela fala Viu Tá todo mundo Compra o Jaime Lannister E o Tyrion E aí é para o Jaime Lannister Ele levanta A mão de ouro dele E fala Então Não Eu estou aqui Em defesa do meu irmão Caraca Aí eu vou arrepiar Até o meu filho Óbvio Aí eu falo Caraca É nóis Jaime Bora Então Não aguardo Ansioso por isso Se o Jaime não fizer isso Aí a gente Enterra ele de vez Com um personagem escroto Mas enfim É Eu quero muito ver isso E eu gostei Exatamente Pô A Cersei é uma personagem Muito interessante Então por mim Toda a cena com ela Dá uma raiva Mas ao mesmo tempo Eu quero assistir Então Pô Isso é ótimo vilão Isso é vilão bem trabalhado Sabe Então gostei Aprovado E aí a gente tem a parte Da Sansa Eu acho legal Pelo menos ver Como a Sansa Em nenhum momento Ela escapa Sabe Parece que ela está Num lugar de conforto Parece que ela está Num local onde Ela pode se sentir em casa E do nada A mulher acabou De casar com o cara E ela quer tirar Uma dor Sabe Não basta a Sansa Chegar E o garoto Ficar lembrando Nossa A sua mãe morreu E o seu pai Não sei o que Caraca Eu vou tentar Dar um tapão Na cara desse moleque Jogar ele naquele poço De merda Mas aí vem a mãe dele E fica assim Não porque Ele gostava da sua mãe Ele só está salvando você Porque você é filha De uma pessoa Que era querida por ele E que ele amava Caraca mulher Segue em frente Sim É isso mesmo É verdade A Sansa provavelmente Lembra a Catherine Pra ele Dane-se Ele não está com você Se você não ganhou Uma transa gostosa Que você ficou gemendo Pra todo mundo ouvir Então vai lá merda Entendeu Caraca mano Que tadinha E aí ela mete Um bagulho Que você vê Que faz a Sansa chorar Você vai casar Com meu filho Robin E ela fica Mas o Robin Não é meu Primo Tipo assim Então E aí Enfim né Desgraça A mina A mina não se salva Ela sai de um casamento Ela vai pra outro Ela ia casar com o Jorfin Mudou pro Tyrion Do Tyrion ela vai pro Robin Agora Caraca Deixa a mulher ser solteira Independente Seguir a vida dela Igual a Daenerys Essa A Sansa Eu acho que a Daenerys Se ela conhecesse A situação da Sansa Mano Ela ia aturar todo mundo Tá ligado Só pela Em prol da Sansa Mas enfim Eu gosto porque A parte da Sansa Mostra muito ainda Dessa parte Não inocência Mas de que ela realmente Não pode confiar em ninguém Sabe Até no lugar Onde ela teoricamente Tá com a família dela Ela tá com a tia dela Ela não se sente a vontade Ela não se sente a favor Então Cada vez mais As coisas estão sendo construídas Pra ela Em algum momento Tomar a frente Em algum momento Ela tomar uma decisão Por ela Sabe Por parte dela Ela seguir um caminho Só dela O dose É que ela está cercada De pessoas que Sabe manipular as coisas Tanto que naquela hora Que ela fala tudo sobre ela Que ela dá um desabafo Do tipo Não Ele só ficou me julgando Não sei o que Mano Ele não fez isso Mas esse é o tipo de julgamento Que ela já recebeu De todo mundo Sabe Ela entende o julgamento Ela entende o quão inocente Ela é Ela entende A criancice dela Então ela está realmente Discutindo sobre isso Sabe Eu gosto disso Em relação a personagem De como ela entende O quão ainda Ela não está Matura Que ela tem maturidade Sobre os assuntos Desse mundo Sabe Como ela ainda é uma criança Em relação a tudo isso E ela está só Sofrendo cada baque Para crescer Ainda que ela já não Ainda que ela ainda Não tenha crescido tanto Como por exemplo A Arya cresceu Entende Então enfim É muito interessante Pelo menos Eu estou gostando De ver as cenas da Sansa Eu estou achando Interessante para a personagem Sabe Sentir que está tendo Um desenvolvimento com ela Mesmo que ainda Não esteja aparente Eu sinto que são Coisas que estão acontecendo Com ela Para chegar em alguma mudança Com ela futuramente Então isso é bacana Isso é legal por mim E aí nessa Já que eu citei A Arya A Arya é legal Porque a gente está Desde o começo Vendo isso Toda vez que vai dormir Ela cita o nome Das pessoas que ela quer matar Algumas pessoas Já podem estar mortas Mas enfim Ela está citando os nomes Para ela lembrar Da vingança É algo que realmente Motiva ela Como o próprio cara disse E é interessante Porque ela fala muitos nomes E a maioria é famoso Mas ela cita o Meryl Stark Você fica Não é Stark Mas Meryl não sei o que Você fica Caraca Quem é esse cara Mano Teve uns nomes Que eu também não sabia Mas esse Principalmente Nossa não lembro desse nome E aí você volta com isso Para quando ela está Treinando a espada E ela fala Quem treinou ele O maior espadachinho Não sei o que Aquele cara que era muito legal Que a gente viu Na primeira temporada E aí o cão Não só desmerece Porque foi morto Por um cara Que era teoricamente Meio bosta Mas ao mesmo tempo A gente descobre Quem era o cara Quem era o nome Que ela citou Naquele outro momento Tal como ela cita O cão Ou seja Ele ainda faz parte Da lista Mas enquanto ele ainda For favorável Para o que ela quer Ela vai utilizar ele Então isso é muito interessante Porque até mostra Uma Pô Caraca Qual que é a palavra Mano Mas mostra O quanto Ela não está Indo com esse cara Para um jeito inocente Ela está usando ele Ela está tendo ele ali Como uma coisa de interesse Ela quer levar ele Para determinado ambiente Ela quer que ele ajude Ela a chegar Em determinado local Para que então Ela possa matar ele E acabar com ele Ou pelo menos Deixa claro que ela Não liga para ele Então isso para a personagem É muito interessante Mostra até como está diferente Ela e a Sansa Em relação ao que está acontecendo No mundo E até mesmo Deixa claro para o cão Que a relação deles Não vai ser um deles Vai ser exatamente Tipo assim Mano A gente cada um está fazendo Por um objetivo Você quer ganhar dinheiro Eu quero encontrar minha família E no fim de tudo A gente vai se separar Em algum momento E a gente vai acabar Com essa aliança Que é Interesseira Pelos dois lados Entende? Mas me incomoda muito Que pô Ele é um cara que manja de espada Ele está julgando ela Por que ela não ensina ele Sabe? Mas eu acho legal Que na hora que ela ataca aqui Ela mostra que tipo assim Pô então Se eu puder te matar Eu mato Tá ligado? Eu ataco na principal parte Aqui em relação a você E aí ele fica bravo ali Dá um tapão na cara dela Mas assim Gostei muito Cara A relação dos dois ainda assim É muito interessante Tal como Se tem uma personagem Que sempre tem uma relação interessante Com qualquer personagem Que ela esteja É a Brine A Brine e o Pódrico ali Eu acho muito legal Porque até o momento A gente está vendo a Brine Desmerecendo o Pódrico Tipo assim Pô eu não preciso de um escudo Eu não preciso de você Não era pra você estar aqui Eu preferia ser que você Sozinha Eu não quero você E blá 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 Até que ele fala Que matou um homem Aí ela fala Caraca esse cara Ele tem um passado Ele tem camadas Ele tem algo interessante nele E o Pódrico é um cara Que a gente já gosta É um cara muito legal Não tem como a gente Não gostar do Pódrico O Pódrico é um querido Então nesse momento É legal porque Finalmente ela começa A ver ele com os outros olhos Tal como a armadura Que ela não estava conseguindo soltar Como ela gostaria De fazer sozinha Então ela vê Que ela pode realmente Precisar de um cara Que mesmo que não seja Um cara que tenha Feito várias coisas Como por exemplo Tirar a pele de um coelho Para cozinhar esse coelho É um homem que ele tem Boas intenções É um homem que quer ajudar É um homem que quer fazer Algo legal Sabe É um homem de boa índole Então cara Não é melhor você ter alguém De boa ainda do seu lado Que se fosse um Jamie Lannister Na vida Entende? Então vai ser bem legal Porque até para a gente Ver essa dinâmica Que é muito diferente Em relação ao que era A Brine e o Jamie Lannister E o que é a Brine E o Pódrico Enfim São dois personagens Muito legais Dois personagens queridos Que por mim Qualquer cena que tiver Com os dois Eu vou achar bacana De assistir assim Só por serem eles dois E aí por fim A gente tem O final De todo esse local Envolvendo Patrulha da noite Renegados Envolvendo essas pessoas Que traíram Que estavam abusando De um local Onde só tinha mulheres Um local que a gente já via Que era um local abusador Por parte de que Antes desses caras assumirem Existia um pai Que estuprava E abusava De todas as suas filhas Então é um lugar Que não deve continuar existindo É um lugar Que não deve ter uma memória Para você lembrar Do que ele era feito Ele literalmente É um lugar Que significa Todo o mal Da espécie humana E principalmente O mal da espécie Do homem como um todo Então eu gosto Porque esse final De estar ali queimando É fechando um ciclo É fechando uma história É fechando um ambiente Que não deve ser relembrado Um ambiente Que não deve continuar Um ambiente Que não deve ser usado De desculpa Para outras pessoas Pegarem esse lugar E continuarem fazendo O que era feito Nesse local Então tudo isso É muito legal Tem luta Luta bem dirigida Luta onde eu consegui Entender cada movimento De espada De batalha Tal como Uma luta onde eu consegui Enxergar Tava escuro Tava de noite Mas eu consegui ver Eu não precisei apagar luz Alguma aqui Para conseguir entender O que estava acontecendo Por mim era totalmente visível E eu gostei disso Talvez Não sei se numa televisão Gravando com o Giovanni Covrê não conseguiria ter visto Mas aqui Eu consegui ver Por mim foi melhor Que um episódio lá De House of the Dragon Que já teve esse tipo de coisa Sabe Então Aqui eu gostei Porque deu pra ver a luta Eu acho que eles conseguiram Usar muito bem A luminosidade Das lareiras As coisinhas de fogo Que tinham ao redor Toda a parte da luz Eles conseguiram utilizar muito bem Para fazer com que essa luta fosse Completamente Entendível Compreensível Tal como Deixaram ali pra uma batalha final Eu gostei muito disso O Jon Snow contra o cara O cara que tava assim O maior escroto O cara que tava dominando aquele lugar Que a gente queria ver morto Tal como O cara que zoou com um Ghost No episódio anterior Sendo morto pelo Ghost A gente teve Essas vinganças prazerosas Essas vinganças que a gente quer ver E que as vezes Traz satisfação né Que a gente precisa ter Game of Thrones Pô não dá pra toda hora A gente ficar vendo Só as pessoas que são legais Se ferrarem É bom ver Sentir o gosto da vingança De quem merece vingança Sabe Então o cara que brincou Com o cachorro Que menosprezou o cachorro Tem que ser morto pelo cachorro Que no caso o cachorro é o lobo E o Jon Snow ali Que era o cara principal da luta Vai lutar contra o cara principal Que tava fazendo merda E é legal Porque a luta é interessante É um cara com espada E um cara com duas faquinhas Sabe E como essa luta conseguiu ser legal De acompanhar De ver É uma luta diferente De se ver E aí no final Quando ele tá ali quase derrotando A mulher perto de surpresa A mulher que ele tava abusando E aí quando ele vai matar a mulher O Jon Snow enfia uma espada bem gostosa Assim bem na boca dele Nossa que delícia cara E queimou Como o Breno falou Que iria queimar Toda a trama do Breno Cada vez fica mais interessante Pra mim também Vale dizer Esse lance de que ele tá Cada vez mais avidicando Do passado dele Avidicando da família Das pessoas que ele quer reencontrar Pô Agora era a chance de vez Ele desencontrar com o Jon Snow E não Ele vai embora Porque o futuro é mais importante Ou seja Ele tá realmente Almejando algo maior Ele tá deixando a família De lado por isso Que de certo modo Conversa com o que o Twin Lancer Falou alguns episódios atrás Em relação a de que A família Por mais seja importante O objetivo Em relação ao que você quer Para um futuro melhor É o mais importante Você deve às vezes Deixar a sua família de lado Os seus desejos de lado Por isso E é o que o Breno Tá fazendo aqui Ele tá agindo De certo modo Como um rei Ele tá deixando de lado Coisas que ele quer Pelo que é melhor Para o futuro É melhor para o destino Desse universo Isso é pica Perfeito Dito isso Ainda que a gente Não tenha tido O reencontro Entre o Brandon E o Jon Snow A gente teve o reencontro Entre o Jon Snow E o Ghost Isso foi realmente Muito lindo Eu acho até legal O modo como eles fizeram Porque assim O Jon Snow Não é um personagem Que mostra tanto coração Ele ainda assim É um homem que né Quer pagar de homens fortes Então ele não vai abraçar o lobo Tal como O CGI para fazer isso Seria um pouquinho difícil Então eu fiquei naquela Com a história dos dois se olharem O lobo sorri ali Ele passa a mãozinha E pô Por mim ficou suficiente Sabe isso Só o fato dele sorrir E falar Pô eu senti sua falta Ah que bonito Sabe Senti falta E fez parte da guerra Foi lá caçar Que tinha escapado Esse daí cara Foi muito legal Isso até pensando pelo Brandon O Brandon foi lá E libertou o lobo dele E ao mesmo tempo Deixou o outro lobo Seguir para de quem ele é O Jon Snow Que estavam distantes Acho que desde a segunda temporada Então É um Ai que legal É sempre bom Quando ele tiver um lobo Mordendo e matando alguém E esse Ghost é pique Ele faz isso desde o começo Então assim gente Na moral Que final Prazeroso Otimista Legal Pô de vez em quando É necessário É importante Isso só mostra Como essa temporada Ela tá realmente No pique Sabe Ela já tá trazendo luta Nesse episódio Teve morte ali Pô tiveram dois acontecimentos Pra zero Vocês estão percebendo isso Por isso que a galera Gostando dessa quarta temporada Pô Segundo episódio Joffrey Quinto episódio Esse merda Pô A única coisa triste Até agora É o Tyrion Mas se o Tyrion Se soltar dessa Sair dessa E mais alguém morrer também Que seja escroto Parça Tamo no lucro Com essa temporada Então enfim Deixa nos comentários O que vocês acharam Desse quinto episódio Quando vocês assistiram Pela primeira vez O que vocês concordam Ou discordam Dos pontos Que eu comentei aqui E também O quão animado Vocês estão Para o futuro Sem dar spoilers Obviamente Então agora Aproveitando que os cachorros Estão latindo E que eu preciso Fazer outras coisas Tal como editar este vídeo Eu vou Dar uma despedida Aqui com vocês E também deixar claro Que talvez tenha Um Wrecked Mais um Ainda essa semana Então De nada Para todos vocês E muito obrigado Por assistirem Até aqui Valeu Falou Vai a merda Cachorros Vocês nunca vão ser o Ghost O Ghost Cachorros